Salve, salve família! R15 que se impede na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias, pra aquela reação, certo? Lançamentozinho aí, rapidamente, tentando fazer aquelas coisas, né? Tentando voltar que nem antes, que nem o começo, que nem quando eu retomei. Mas é isso, família. Mano Tush, tempo que eu não trago ele aqui no canal, certo? Saiu o bagulho aí, freestyle 01, vamos ver de coé, saiu com o clipezinho. E há poucas ideias, meu irmão. Chama lá a vinheta e mete lá a macheta, meu nome do cacheta. Tem até uma baguinha aqui, né? Daqui a pouco eu estou. Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo, me segue nas redes sociais que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, seja humilde, respeita todo mundo igual, fortaleça o seu amigo de profissionalismo possível, mete a marcha, vamos que vamos, poucas ideias. Dropei um remixzinho aí, o link deve estar aí na descrição, tá ligado? Ou num card aí em cima aí, tá lá no canal, lá, brota lá, passa o feedback na humildade, tá ligado? Remix do Southwalker, pra quem não tá ligado, é o mano da gringa lá de Houston, Texas, tá ligado? O somzinho aí que, nessa pegada aí deles, um bagulho mais pro range, tá ligado? Pra quem tá ligado. E é isso, mano, vamos ver de qual é esse bagulho aqui, poucas ideias, depois vocês vão lá. Let's go, let's get it pop, hein? Bang! Hum, violininho! Nossa! Ei! Oi! Ei! 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 Um sentimento, corpo de pagode Ainda tenho o meu jeito, moleque Desculpe, eu não posso ser seu homem Um e o bilhão no mundo, esses caras E esses x-x-x-e-pone Que me dança no traje fino Comer desgraços, ela garçone De volta ao básico, esse que esclasse que eu tenho na sola M10 no drill e aulas Trazendo um novo a nova escola A armanha que change no curso e vista É o que eu invisto agora Literalmente eu nem vejo a hora Minha mãe entende o motivo Minha professora, hoje em dia Chora, a réveillon para a família Imbúvio, eu passo de ano Contando as notas Seguindo abrindo portas Não forneceu A referência de rim e moda Não deu uma roda Conquista estoura Eu falei que é sem sentimento Por isso ela me adora Me chamaram de vitimista Eu trabalhei duro e bati minha cota Nego, eu juro que eu amo a vida Mas assumi o seu hipótese Do meu bolso eu preserva a fauna Mas na bonte eu incendi a flora Vem a vida da hora Eu vou dar uma roda Na minha agenda Ontem eu nem tinha um da merenda Hoje eu declarei meu custo de renda Bem-me devem te visionar Com o plano além do que você pensa No favela eu subi de carro Peliza ainda é uma grande ofensa Só espero que entenda Se ainda não sabe a prenda Meu amigo se formou na boca A minha estrada especialista em vendas Nem precisei morrer Para ser consagrado Uma jovem renda Me desculpa, você está indeciso Eu cansei da bruna Eu já quero a prenda O beat é boladão Esse violinho Waves Porra, drillzinho Porra, gostosinho Eu gosto do Tans A vibe do drill dele Ele tem uma pegadinha Mais meio que dele mesmo Assim, tá ligado Meio Uma identidade Assim, diferenciada Pegada dele é maneirinho Versos Maneiro As punchs Tá maneiro O clipzinho Também tá da hora Tá ligado Bagulho ali Com as marcas Bagulho clean Não tem muita Muita variação de cenário E tal Coisa e tal Assim, tá ligado Mas, pô Tá no kitzinho Maneirinho ali Coisa e tal Poucas ideias, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Que eu trago Da próxima vez Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Para não bater vídeo Pra não bater vídeo Pra não bater Da próxima Valeu Tamo junto Até a próxima Espero que você Outra coisa da melhor forma Se puder dar uma moral No último drop O link deve estar Na descrição Porra É um remix Que eu fiz Tem aí Também no card Deve estar No final da tela Sei lá, mano Deve estar em algum lugar Vai lá no canal Se inscreve aí Se não for inscrito E mete marcha Valeu Tamo junto Até a próxima Beba água, bitch E Let's do the shit Assim Assim Tô apertando Tabaquim Vai lá Vai lá Vai lá Tabaquim Assim Então Muito obrigado Por ficar até o final Tamo junto Até a próxima Yes, sir